Tocando! Levante! Ameaça! Tocando! Nosso sensor detectou o seu aumento. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Boa investida. Duas baixas. Recarregue! Ele já entrou. Estamos vencendo esta luta. Peguei ele. Mexa-se! Levante! Confirmado! Vant aguardando ordens. Vant aliado a caminho. Perdemos a vantagem. Estamos perdendo esta luta. Tomamos o controle. Inimigos destruíram seu Vant. Alvo eliminado. Deixe CR inimigo em sua área. Levante! Verifiquem o tempo. Vant caçador inimigo a caminho. Tem uma patrulha! Vant aguardando ordens. Vant aguardando ordens. lilacroig there. tiro-tiro. Cerro de